O Superior Tribunal de Justiça decidiu afastar os honorários de sucumbência ao caso. Eles devem ser pagos pela parte vencida para a parte vencedora de um processo. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça em decisão sem provocação das partes, ou seja, de ofício, aplicou a Lei 13.043 de 2014 para desobrigar uma empresa que aderiu ao programa de parcelamento de débitos tributários em 2010 do pagamento de honorários de sucumbência, que é quando a parte que perdeu uma ação tem que fazer o pagamento das custas processuais e advocatícias da parte vencedora. O artigo 38 da Lei 13.043 dispensa o pagamento dos honorários advocatícios e de sucumbência em pedidos de renúncia e desistência já protocolados, mas que os valores não tenham sido pagos até o dia 10 de julho de 2014. O relator do caso foi o ministro Benedito Gonçalves. O colegiado entendeu que como a lei sobreveio quando o processo já estava em curso no STJ, seria devida a sua aplicação por decisão de ofício e, por isso, os honorários de sucumbência foram afastados.